Olá, meu nome é Elton Blanz, hoje eu vim falar dessa marca que cresce no mercado, a marca Caipira Prime. Hoje eu trabalho com a marca Caipira Prime, no começo, pra fechar uma parceria bacana, eu fiquei meio com medo, depois, sou daqui Dourado, Mato Grosso do Sul, fechar uma parceria de tão longe, mas deu certo, veio o produto todo corretamente, tudo certinho, o que eu combinei, chegou no prazo de validade, tudo ok também. Hoje eu trabalho ele como uma renda extra pra mim, então tipo assim, cara, compensa, o parceiro Marcos aí é um cara de confiança, os bonéia chegam, a galera aqui da minha cidade adora, tipo, vendo bem, então assim, eu recomendo eles, cara, show de bola a marca, bonéia.